Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV. Quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacacheri e Trevo do Tarumã. Gente, essa é a CCV. Em plena quarta-feira de cinzas, a concessionária tá bombando. Isso significa que a operação pré-carnaval que eles fizeram foi de arrebentar. O resultado foi melhor do que se possa imaginar. Então assim, se você não comprou um Chevrolet a zero quilômetro antes do carnaval, a hora é essa. Você tem que correr pra cá porque tem. Operação agora pós-carnaval com condições imperdíveis e também o fecha-meta. Fevereiro é curto, você tem que correr e aproveitar. Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender que você vai sair de Chevrolet a zero quilômetro daqui, não é, Mário? É isso mesmo. Inclusive nós já fomos na mesa, o cliente chama, assiste o Shop Tour. Faça como todos que estão aqui. Assiste o Shop Tour, quer comprar um Chevrolet, vem aqui que aqui a gente fecha negócio. Uma coisa é certa, a CCV é a única padrão A de Curitiba. Líder de vendas e tem três endereços à sua disposição. Otimize seu tempo, pra comprar Chevrolet você não precisa rodar muito. Nós estamos aqui no Tarumã, na Avenida Batel Francisco Rocha e na Herácio Guetting, bem em frente ao quartel. Não vai perder, faça uma escolha inteligente, vem pra cá, a CCV.